Fala pessoal, a Portuguesa acabou de ganhar o campeonato da Série A2, foi campeã em cima do São Bento, empatou o primeiro jogo em 1x1 e agora ganhou de 2x0 no Canindé. Mas o destaque foi o gol que o colega aqui, o jogador aqui da Portuguesa perdeu no finalzinho do jogo, no finalzinho. Você pode olhar agora aí, que já estava aí 46 minutos, estava para acabar, teve um escanteio para o São Bento e no contra-ataque, dá uma olhada no gol que o cara perdeu. Acompanha aqui comigo. Dá uma olhada aí, ia ser um golaço, ia se consagrar, pegou a bola aqui atrás no campo de defesa, ele fez o mais difícil. Olha lá, passou, passou para o Marjão, passou pelo joelho, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Esse aqui é o tal do inacreditável futebol clube. Vamos voltar só um pouquinho aqui para você ver, ó. Olha lá, ele caiu. Vou mostrar de novo aqui, olha lá, ó. Um dos gols mais perdidos do futebol. Olha lá, olha isso, gente. Ele aganda com a bola desde seu próprio campo. Olha o tanto que ele correu, ele pegou a bola aqui atrás, né, ó. Pista livre que ele tinha. Olha isso. Passou o primeiro, vem o segundo, ele acelera. Vem o goleiro, o que ele faz? Vem goleirão, você é cara do... Agora é só se consagrar, ó. Olha só, ele, ele e o gol. Foi de entrar com bola e tudo. Olha isso. E agora vai fazer! Não vai não! Que gol perdido pelo Eduardo Diniz! Meu Deus, Eduardo Diniz, olha isso. Olha isso, joga, vai marcar, vai se consagrar. Puxa vida! Bom, mas enfim, aí no final a portuguesa acabou sendo campeã, né? Tá aqui a festa da portuguesa, deixa só um pedacinho aqui, ó. Festa da portuguesa aí. Puxa! Campeã da 2, que grande festa dessa torcida! Um grande trabalho... É isso aí, parabéns pra portuguesa, mas o gol vai pro inacreditável futebol clube. Portuguesa 2, aumenta o zero, parabéns portuguesa. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.